Eu nasci na Angola e com um ano de idade, nossa família se mudou pra Portugal. Eu, os meus quatro irmãos, a minha mãe e o meu pai. Com uns seis anos de idade, que eu me lembre, eu comecei a ver vultos. Eu tinha sonhos estranhos, pesadelos estranhos, como se estivessem invadindo a minha casa, como se estivessem entrando coisas ruins dentro da minha casa. E muitas vezes eu falava pra minha mãe, mas ela não conseguia interpretar ou me falar algo que realmente fosse me ajudar, me guiar, me direcionar, nada. E isso me incomodava muito. Muitas vezes eu acordava no meio da noite, eu não conseguia voltar a dormir e eu sentia que eles me assombravam. Até que, do nada, minha mãe começou a ter hábitos diferentes. Ela começou a beber. Só que ela começou a beber sem moderação. Ela começou a beber meios de semana e ela começou a trabalhar pra pagar o álcool dela. Claro, minha mãe sempre amou muito eu e os meus irmãos. Ela deixava pra comprar o básico da comida, mas a bebida era sempre. E com o tempo, meu pai foi na linha da minha mãe. E os dois começaram a beber muito. E eles começaram, além de beber, brigar. Só que as brigas não eram brigas normais. Eram brigas constantes de muita agressividade. E isso sempre me dava angústia dentro do meu coração. Era como se os vultos ou as coisas ruins que eu via dentro da minha casa estivessem fazendo meu pai e minha mãe agirem daquele jeito. Tivessem cegado meu pai e a minha mãe. E parece que eles não conseguiam enxergar que o mal estava dentro da nossa casa. E eu, como criança, estava ali tentando alertar. Parece que só eu via e ninguém via o que estava acontecendo. E eu passei por várias coisas traumáticas. A minha mãe batia muito no meu pai também. Só que é óbvio que o meu pai machucava mais a minha mãe. Teve um dia, meu pai estava enforcando a minha mãe na sala. E começou a chamar os meus irmãos na sala. Quando a gente chegou, ele ficava assim. Fica aqui que eu quero que vocês vejam o que eu estou fazendo com a mãe de vocês. Tipo, era muito doentio toda a situação. Às vezes a gente chorava. Meus irmãos passaram a não ligar muito. Meus irmãos passaram a fingir que não estava vendo a situação. Já não se importava. Só que eu era muito apegada à minha mãe. Eu sempre fui muito apaixonada por ela. E eu tentava alertar que precisava que isso fosse cuidado. E ela não conseguia entender. Era como se eu falasse outro idioma. Ela não absorvia o que eu dizia. Ela não validava o que eu falava pra ela. Talvez porque eu era criança. Teve um dia que meu pai estava batendo na minha mãe. A gente queria correr de casa. E minha mãe começou a falar que não. Que não era pra gente sair dali. Porque se meu pai matasse ela, a gente era testemunha. Isso ficou muito fixo na minha cabeça. Teve uma vez que meu pai deu duas facadas na minha mãe. Uma na barriga que foi muito profunda. E uma perto do olho. Teve que dar ponto. Era muito difícil toda essa situação. Até que meu pai engravidou minha mãe. De novo. E aí depois da gravidez. É que minha mãe diminuiu o álcool. Que ele também diminuiu o álcool. E as surras diminuíram. A agressão mesmo como era daquele jeito. Meio que parou. Mas as brigas. Os xingamentos. Os palavrões. A energia da casa. E eu vejo tudo. Eu sinto tudo. E hoje eu estou aqui. Precisando, sabe? De me curar. De me tratar. De que alguém me desse uma voz. Me desse uma ajuda. E me iluminasse uma ideia. Dos caminhos que eu devo seguir. Do que eu devo fazer. Porque muitas vezes eu fico perdida dentro dessa casa. Esperando uma oportunidade de ir embora daqui. Como é que é que tudo bem com vocês? Bom, eu trouxe essa história. Porque eu achei o contexto da criança. Perceber a presença de algo ruim. A frequência baixa. Todo mundo na mesma sinergia ruim. Mal. A cachaça. A briga. Os xingamentos. Tudo isso fazia parte. Toda essa escuridão. Em que ela estava vendo que estava chegando na casa dela. Em momento algum. Os pais, né? Abriram a escuta para ela. Mas por quê? Porque muitas vezes esses pais não tiveram orientação nenhuma dos pais deles. Então, em vez deles quebrarem esse padrão de falta de diálogo. Eles continuaram esse padrão. Em não dialogar com o filho. Em não escutar o filho. Em não dar voz ao filho. Em não validar o sentimento dele. Então, o primeiro ponto que eu tenho a dizer. É que provavelmente ela pode ser uma médium. Ela pode ser alguém que realmente tenha um dom mesmo para sentir, para orar, sabe? E ela vai poder trabalhar o espiritual dela quando ela entender. Ela vai poder aprender qual religião ela quer se desenvolver. E ela começar a estudar, né? Porque pode ser que ela seja alguém que no universo espiritual tenha conexão com ela. Tem pessoas que têm essa conexão. E elas precisam de ser cuidadas. Porque ficam perturbadas. Ficam crianças que crescem perturbadas. Porque fica uma confusão sobre o que ela está vendo. Sobre o que ela está sentindo. Sobre o que realmente está acontecendo. E quando ela expressa o que ela está vendo. E ela não é escutada. Ela não tem alguma palavra que dirige ela a algo próspero. A luz. Ela vai se perdendo dentro desse caminho. Então, o que eu diria para essa dona dessa história? Ora, busca mais sobre o espiritual. Pesquisa sobre isso. Se apegue a uma fé. Se apegue às palavras de prosperidade, bondade, sabedoria, abundância. Ora dentro da tua casa. Mentalize coisas positivas. Tenta prosperar na tua forma de pensar. Porque você tem um potencial muito grande de ser luz e de ser cura para as pessoas em volta de você. Então, trabalhar isso. Já que sua mãe não te ouviu. Porque às vezes ela não teve preparação nenhuma para isso. Ela não consegue entender o nível de gravidade. Ou ela não consegue dar a importância devida para esse assunto. Porque às vezes esse assunto para ela não tem valia. Entendeu? Então, é muito difícil julgar a nossa mãe. Ou culpar a nossa mãe por algo. O melhor a se fazer é que já que você conhece a internet. Você manda a sua história. E você está dentro desse caminho de desenvolvimento. Continuar buscando. Se apegando às coisas boas. Se apegando a caminhos bons. Pesquisar sobre as religiões. Para você ver qual você se identifica mais. Ler livros a respeito. Estar sempre colocando sua cabeça no lugar. O seu pé no chão. Pedindo proteção. E para que a verdade sempre apareça. Para que você use a sua intuição de forma positiva e próspera. O seu favor e a favor das pessoas que estão em volta de você. Tá bom? Você pode mandar sua história no site. DiadePaula.com.br Pode acessar a mentoria no link aqui na descrição também. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.